Olá! Começa agora o Inova, programa da TV Campus da UFSM em parceria com a Agitec. Nesse espaço, vamos conversar sobre projetos e iniciativas de tecnologia e inovação aqui da nossa universidade. Desde 2015, a Agência de Inovação e Transferência Tecnológica da UFSM atua em três grandes áreas da universidade. Ela integra a gestão de propriedade intelectual, o empreendedorismo e a transferência tecnológica. Para conhecer mais sobre essa iniciativa, hoje recebemos Daniel Pinheiro Bernardon, que é diretor da Agitec e professor do Departamento de Eletromecânica e Sistemas de Potência da UFSM. Olá, Daniel! Tudo bem? Seja bem-vindo ao Inova! Olá, Samara! Tudo bem? Eu que agradeço o convite de estar aqui com você. Bom, primeiro, eu gostaria de saber como você avalia o papel da Agitec no desenvolvimento da universidade. Ah, perfeito! A Agitec tem um papel bastante estratégico na universidade, que nem você começou no início, a gente acaba atuando nas frentes de transferência de tecnologia, a parte toda de empreendedorismo e de gestão da propriedade intelectual. Então, ela faz toda essa interface, desde a promoção dos nossos discentes, docentes, a partir de projetos com empresas externas, o fomento do empreendedorismo, desde a formação empreendedora desses discentes e docentes, bem como também a criação de spin-offs, de startups. Agora a gente está numa fase bem interessante de migrar, iniciando o nosso parque tecnológico, e tentar atrair também empresas de médio e grande porte para a universidade, de modo de interagirem com essas nossas startups, bem como com os nossos laboratórios de pesquisa. E, além disso, toda a proteção das nossas tecnologias. Temos hoje patentes, registros de softwares, cultivares, desenhos industriais. Então, tudo isso tem que ser protegido, vislumbrando sempre o licenciamento para a comunidade. Então, o papel da Agitec, ele acaba tendo essa interface. Nossa comunidade interna, discentes e docentes, incentivando, de novo, o empreendedorismo, realização de projetos, mas sempre com aquele foco de elevar o conhecimento, que é o nosso principal foco, para a sociedade, para o mercado. Então, a gente entende que esse papel é bastante estratégico para a universidade. E de que maneira vocês acolhem iniciativas institucionais que têm esse potencial de incubação? Ah, perfeito. Na verdade, sim, a gente tem vários tipos de iniciativas, né? Porque toda essa forma da inovação, do empreendedorismo, pode ser realizada de diversas maneiras, né? A gente tem, desde a nossa estrutura interna, do núcleo de prospecção e valorização. Então, que a gente vai junto com as unidades, desde a negociação com empresas, tentar ver oportunidades, editais chamadas. Isso para a questão, principalmente, de captação de recursos para projetos. Além disso, nós temos todo um programa especial para o empreendedorismo. Então, a gente chama que são ações de boca de funil, né? Que a gente faz desde disciplinas de treino de conhecimento, programas de sensibilização. Temos um programa bem específico, que a gente chama que é o programa de pré-incubação. Que esse programa, então, ele dá todo o aprendizado para aquelas empresas, para aqueles alunos ou até docentes que têm interesse em investir em empresas, em fazer abertura. Então, ele dá toda uma preparação, assessoria, validação da ideia do produto, de modo que depois, quando a gente abre os editais, já vá com uma ideia mais maturada. Então, os editais específicos da incubação, a gente tem essa janela que é pré-incubação, né? Mas, para chegar na pré-incubação, a gente faz uma série de ações, como eu comentei, que são as bocas de funil, que é a parte de disciplinas de conhecimento, programas, acelerações, maratonas e desafios, uma série de ações. E as nossas incubações específicas, a gente abre editais. Então, tem o digital específico, né? Que a empresa passa. E depois tem as diversas formas também de elas se alocarem conosco, né? Pode ser uma incubação coletiva, pode ter uma incubação virtual, ou presencial conosco. Daí é feita toda essa análise, desde o segmento, sendo que a gente aqui, a gente acaba trabalhando com as incubadoras tecnológicas, né? Então, tem que ter esse viés aí tecnológico, digamos assim, às empresas. Mas, de uma forma, assim, para explicar um pouco melhor, nos programas que a gente faz interno, a gente acaba trabalhando mais com o CPF, digamos assim, e quando chega na incubação, já vem o CNPJ, já vem a empresa, provavelmente, dito. Além disso, a gente fala que é um círculo virtuoso. E como, normalmente, a gente tem muitos projetos, incentiva essa prospecção, então, às vezes, a empresa, às vezes, surge de uma necessidade do projeto. Eu tenho um projeto, tenho um determinado desenvolvimento, e daí tem aquela oportunidade para, daqui a pouco, estar desdobrando para um determinado grupo de dissentes, nossos alunos, criarem uma spin-off, por exemplo, para depois vislumbrar aquilo ali, aquele projeto, que, normalmente, às vezes, em âmbito de protótipo, se transformar em produto, comercialização, via nicho de mercado. Então, a gente faz essas duas frentes. E, além, então, de novo, com projetos, com a parte da incubação, a gente também tem todo um cuidado com a proteção dessas tecnologias da universidade. De modo que, depois, a gente vislumbrar, por exemplo, uma promoção, uma comercialização, a universidade, ela tem direito, tendo em vista que ela vai ser uma cotitular, junto com os demais desenvolvedores. Então, a gente acaba trabalhando bastante essas questões na base, digamos assim, da comunidade, para depois a gente chegar, de fato, nos resultados, que são as tecnologias, propriamente dito, protegidas, com os registros todos concedidos, licenciamentos para a exploração comercial por empresas externas, ou até nossas startups, criação de startups, de spin-offs, tração de empresas, e a realização de projetos, normalmente, com capital externo nos financiando. Você mencionou três tipos de incubação diferentes. Pode falar um pouco sobre isso? Isso. Na verdade, a incubação em si, que a gente entende, é todo aquele suporte, uma série de serviços que a universidade ajuda, essas empresas que são mais nascentes, que estão vindo conosco. Claro que o tipo mesmo da incubação, a gente tem hoje, tem duas incubadoras tecnológicas, hoje temos a Pulsar e a incubadora tecnológica ETCM, Santa Maria, estão as duas aqui no nosso campo, campo-sede, e a gente abriga hoje em torno de 45 empresas. Então, temos 45 empresas. E essas empresas têm uma série de segmentos. Uma boa parte é do agro, temos empresas da parte de tecnologias, de energia, a parte também de foodtech, então, são vários segmentos. E cada empresa tem um nível de maturidade. A gente tem empresas que estão na parte da ideação ainda, tem outras empresas na validação do produto, tem empresas que já estão mais tempo conosco, já estão tendo a escalar, ou seja, pegar aquele produto e já conseguir dar uma escabilidade maior. Tem empresas que já estão na parte também, que não são, às vezes, urindo as nossas, mas vieram se residir para ter essa interação com a universidade, que a gente chama que são normalmente as empresas de P&D, que vêm fazer pesquisa e desenvolvimento conosco. Então, de uma forma geral, as empresas que elas têm, elas têm esse caráter tecnológico, mas em diversos segmentos de áreas. Aqui acaba predominando um pouco mais a parte do agro, foodtech, bioinsumos, mas muito forte também a parte das tecnologias digitais, a parte da questão também de energia, e prestações de serviço. E elas estão, como comentei com você, elas têm essas diferentes formas, digamos assim, de maturidade da empresa. Então, muitas nós procuram para a interação com nossos laboratórios, outras para a maturação das ideias. Então, se a gente se dividir em segmentos, praticamente acaba ficando, de fato, em ideação, validação de produtos, a parte já de empresas maiores de ideias que estão já pensando em escala, e as outras, de fato, mais com empresas que vêm para atuar mais com essa parte tecnológica conosco, nos laboratórios de P&D. São os níveis. Mas todo esse processo de incubação que a gente faz, quando elas entram, a gente dá uma série de suportes. Suportes desde ceder os espaços, mas toda uma parte também vinculada à parte de inovação, ascensorias, mentorias, programas, interação com nossos laboratórios. Então, acaba tendo todo esse ecossistema que acaba envolvendo as empresas. E antes de chegar ainda nessa incubação, elas montarem, que a gente faz todas essas ações anteriores. Que nem eu comentei, o programa de pré-incubação, que é todo um preparatório. Normalmente, às vezes, o pessoal ainda não criou a empresa, mas tem uma ideia, acho que aquela ideia tem oportunidades, potencial para se transformar num produto, tem mercado. Então, a gente ajuda todo a maturar. Porque, às vezes, a gente sai de determinadas ações, mas toda essa parte, digamos assim, como de fato agora, eu abro uma empresa, como eu consigo lançar um produto, como eu consigo validar esse produto, que nicho de mercado eu tenho, é um produto que eu consigo escalonar ou não, o nicho vai ser só local, regional, nacional. Então, tudo isso a gente ajuda com uma série de assessorias, desde marketing, comunicação, jurídico. Então, uma série de ações para, de fato, essas empresas que entrarem conosco, elas terem uma prosperidade. e você mantém os seus negócios. Você comentou um pouco sobre esse processo da incubação. Eu queria que você falasse um pouco se tem um passo a passo, se existe um caminho dessa incubação, por onde começa, por quais etapas passa, de uma forma mais resumida. Isso, perfeito. Não, isso, a incubação nossa, como eu comentei, a gente acaba, de forma, digamos assim, tradicional, que a gente tem realizado, a gente está com dois editais. A gente abre um edital no primeiro semestre e o segundo para as empresas. No último, se eu não me engano, a gente teve 17 empresas que participaram e 15 ficaram conosco. 15 novas empresas se alocaram. Então, o primeiro passo, claro, já é o edital, mas normalmente quem chega no edital, uma boa parte passou já para esse processo de incubação, já teve toda uma preparação para vir conosco. lembrando que é claro que a incubação não é só restrito para empresas nascidas na universidade. Pode ter empresas fora, inclusive, com a modalidade virtual, até de outros estados participarem aqui conosco. Então, tem essa questão. Mas, então, o que ocorre? Elas passando nessa etapa que a gente faz, daí elas passam como se fosse um treininho, toda uma parte conosco de acompanhamento inicial da empresa e depois, no decorrer, ela acaba também tendo todo um acompanhamento. Claro que para cada nível de maturidade dessa empresa, os acompanhamentos são diferenciados. Inclusive, a incubadora nossa, a Pulsar, ela é uma incubadora certificada. Então, a gente participa do CERN, que é o que faz a certificação e essa certificação tem uma série de indicadores, processos cumpridos. Então, no decorrer dessa empresa, que ela fica aqui conosco, a gente tem todo esse acompanhamento desde os indicadores, tentar identificar os pontos fortes, os pontos fracos, as ameaças, as oportunidades que a empresa tem e a gente dando sempre uma série de programas, ações para ajudá-las. E sempre também tentando fazer essa interação com a universidade. Uma coisa que a gente comenta muito, a gente não quer ser um condomínio de empresas e sim a gente quer que venham empresas para cá e essas empresas, de fato, tenham uma interação com a universidade, com nossos laboratórios, nossos discentes que promovam, nos ajudem a promover essa cultura de inovação e empreendedorismo na instituição. A GITEC, ela está em um processo de mudança, correto? Correto. Que a agência vai ser transformada em uma pró-reitoria. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse processo de mudança, sobre como que isso está acontecendo e qual que é a intenção dessa mudança. Ah, perfeito. Isso. A agência, ela foi criada ali de 2015 para 2016, o professor Hélio, ex, que foi o diretor nesses oito anos e agora, até com a mudança da gestão e eu assumindo agora a diretoria da GITEC, a gente vê bem um momento de transição que já era natural, já era esperado, depois desses oito anos que tornou bem consolidado essa parte mais da propriedade intelectual, transferência de tecnologia e a parte do empreendedorismo e a gente vai agora para novos desafios. A gente tem alguns que a gente fala que são os carros-chefes desses desafios, que a gente entende que de fato vai ajudar cada vez mais a disseminar a inovação e o empreendedorismo. Um deles é de fato essa mudança da parte da agência se transformar numa pró-reitoria de inovação e empreendedorismo. A gente vê que a universidade por anos sempre foi sustentada nesses pilares, ensino, pesquisa e extensão. E agora você faz necessário a gente ter mais um pilar que é a inovação e o empreendedorismo associado. Então a gente vai ter lá ensino, pesquisa e extensão e no mesmo grau ir atuando de uma forma bastante conjunta a parte da inovação. Claro que a gente nunca pode esquecer também da internacionalização que é fundamental principalmente para o tamanho da universidade que seja cada vez mais referência à internacionalização e estar interlocutando com todos esses pilares juntos. Mas então estrategicamente é uma tendência a gente verifica até nacional que vários institutos também foram para esse caminho de ter uma proreitoria de inovação para levar no mesmo nível e cada vez mais com esse viés de novo transferência de tecnologia empreendedorismo então de uma forma bem estratégica. Para nós ajuda bastante primeiro claro dá toda a importância e o destaque para a inovação junto com ensino, pesquisa e extensão mas nos habilita para uma série de questões desde participação de eventos arrecadações demais recursos ou seja torna mais estratégico na instituição o papel da inovação então a gente entende que a proreitoria é um dessas ações dessa nossa mudança outra ação que a gente acha grande é a parte que foi criado no final de 20 para 21 nosso parque tecnológico mas agora recentemente na nova gestão início de 22 foi definida uma estrutura para esse parque ter uma superintendência ter uma gestão de incubadoras ter uma gestão da infraestrutura ou seja um olhar para as empresas então na Agitec a gente teve essa mudança até então o empreendedorismo ele era muito vinculado com as startups e agora com a nova gestão com essa frente o empreendedorismo para a gente acabar tendo uma sinergia forte mas dois olhares diferentes um olhar interno para o discente e para o docente então a gente cria uma coordenadoria específica do empreendedorismo para a gente trabalhar a formação empreendedora e na parte do parque por esse olhar para as empresas e indo além indo além ou seja não olhando só nossas startups mas agora com o intuito de trazer empresas âncoras trazer empresas de médio e grande porte investidores para interagir com as nossas incubadoras então com isso a gente fica num cenário que alimenta muito mais esse ecossistema de inovação com o parque então outro que a gente entende de ponto forte além da pro-reitoria o parque na estrutura atual hoje o parque é vinculado ao gabinete mas com a pro-reitoria o parque também se vincula à própria reitoria então a pro-reitoria fica com uma coordenação de transferência de tecnologia uma coordenação de empreendedorismo trabalhando muito mais docentes e discentes mas claro com a interação externa e com o parque com esse olhar das empresas incluindo nossas incubadoras mas também agora ampliando para a empresa maior porte vinculado com a nossa pro-reitoria lembrando claro que o processo da pro-reitoria está em um processo em andamento abrimos o processo esperamos que em breve seja apreciado pelo conselho e o outro que a gente entende que é uma mudança grande na instituição são os recursos da política da inovação o que ocorria até então hoje a gente tem uma série de projetos com iniciativas privadas que tem esse investimento aqui conosco mas os recursos que ficava a taxa da universidade de fazer toda essa gestão desses projetos não ficava retido na universidade então esse recurso ele acabava indo para o tesouro nacional agora a gente tem uma política implementada aprovamos até se não me engano agora foi em abril no final de abril no conselho universitário o uso do recurso da política então com isso agora esse recurso das taxas da universidade eles ficam na própria universidade então ou seja a gente vai conseguir fomentar uma série de ações de inovação desde contratações até de RH específicos para a gente de inovação comunicação tudo mas vinculados com essa parte da inovação mas a parte todas de programas acelerações a parte também de infraestrutura de criar os habitais de inovação investir em projetos tanto de pesquisa de tecnologia como o projeto também de institutos de conhecimento então a gente consegue ter a gente tem que nessa transição nosso orçamento para ter uma ideia vai aumentar 10 vezes com esse recurso da política de inovação não é um orçamento da Agitec mas é um orçamento da UFSM com esse olhar de inovação pesquisa extensão ensino e internacionalização o parque e a própria reitoria e tudo isso tem uma simbiose muito grande entre eles uma ação acaba ajudando contribuindo com outra então a gente entende que tudo isso aí tende a crescer um ponto também que é bem importante desde o início a gente tem comentado que essa pro-reitoria e a gente fala muitas vezes em tecnologia e inovação e o pessoal associa muito inovação tecnologia e empreendedorismo é só dizer que nós também a gente vai trabalhar na pluralidade dando tudo certo vindo a pro-reitoria a gente tem essa visão plural ou seja a gente também trabalhar com a inovação social trabalhar com ações pesquisas básicas ciências humanas ciências sociais a parte de economias criativas institutos de conhecimento então a gente tem esse olhar também inclusive a própria política de inovação com recursos oriundos de projetos tecnológicos a gente fomenta outras áreas que às vezes tem desafios maiores às vezes de captação de recursos então a gente vai ter esse olhar aí também para crescer a universidade como um todo você já tinha comentado um pouco sobre os pilares da Gitec que são a transferência de tecnologia o empreendedorismo e a propriedade intelectual pode falar um pouco sobre cada um deles ah perfeito a transferência de tecnologia até na nossa nova gestão a gente está tendo um a gente está já integrando com a propriedade intelectual isso eu acho que é bem pertinente a gente entende que a propriedade intelectual que é proteger nossas tecnologias desde a parte de patentes registros cultivares e tal ela faz todo sentido se eu já vislumbrar transferir para a sociedade então essa é uma das mudanças na coordenadoria a gente junta a transferência de tecnologia com a propriedade intelectual e quando eu falo em propriedade intelectual eu já estou vislumbrando como que eu promovo as minhas tecnologias e qual que é o nicho de mercado que eu consigo transferir para a sociedade então isso já é uma grande frente e daí junto interagindo com isso desse núcleo de propriedade intelectual temos um núcleo de prospecção de projetos que ele vai nos ajudar a fazer toda essa parte de acompanhar desde o primeiro comunicado de invenção por exemplo dos nossos docentes ou discentes verificando qual que são as possibilidades qual que é o melhor tipo de tecnologia para proteger qual que é o tipo de mercado como promover então tem essa interação muito grande do nosso núcleo de prospecção junto com o nosso núcleo de propriedade intelectual e vislumbrando sempre a transferência para a sociedade além disso na transferência de tecnologia nós temos um núcleo que é o de apoio de projetos toda a formalização que a gente tem hoje com as empresas desde projetos de pesquisa de desenvolvimento de inovação prestações de serviço termos de confidencialidade protocolos de intenção termos de cooperação tudo isso a gente tem que instruir todo esse processo interno então tem instâncias para a gente passar na universidade para pegar as devidas formalizações então esse núcleo de projetos faz tudo isso ele ajuda todo o pesquisador a fazer todo o trâmite passando pelas demais prorreitorias que inclusive tem bastante interação com a prorreitoria de administração a prorreitoria de planejamento então ele cuida todo esse trâmite interno inclusive recentemente a gente provou também uma nova resolução de interação com as fundações de apoio que esse núcleo também tem interação que também visa otimizar bastante e além disso dá mais amparo para os nossos pesquisadores participarem desse tipo de iniciativa então a transferência da tecnologia hoje tem esse olhar de projetos com renomerados ou não renomerados com iniciativas privadas ou públicas que a gente trabalha a parte de prospecção nos ajudar cada vez mais captar mais projetos ou mais licenciamentos ou tecnologias então é uma interação muito grande com o nosso público interno com as nossas unidades e com o público externo então ele faz esse elo e a propriedade intelectual a gente segue todo é uma área bem consolidada que a gente tem na agência para fazer todos os registros tanto grande parte dos nossos registros são nacionais no Instituto Nacional no INPE de Propriedade Intelectual mas também tem inclusive temos alguns registros no exterior então ela tem bem essa vinculação e de novo uma sinergia forte por isso que a gente integra os dois depois temos o empreendedorismo o empreendedorismo como eu comentei a gente tem a coordenadoria do empreendedorismo com esse olhar interno na parte de formação empreendedora nos nossos dissentos docentes por meio de disciplinas programas premiações ações então uma série de ações que a gente faz vinculando a disseminar fomentar essa cultura empreendedora nossa interna e dá todo o subsídio para os discentes e docentes o empreendedorismo depois a gente tem dos ambientes que é o nosso parque tecnológico incluindo que ele engloba nossas incubadoras e como eu comentei a gente está vendo essa fase de transição também de começar a vir empresas âncoras investidores e tal para interagir nesse ecossistema então a gente acaba trabalhando nessas frentes nessas três pilares transferência o empreendedorismo e a propriedade intelectual uma das metas da Agitec que é o desenvolvimento sustentável de que forma isso é pensado e desenvolvido não, perfeito esse sempre é um desafio até nos momentos que a gente tem atualmente com todas as restrições orçamentárias cada vez mais se torna estratégico nós temos esse olhar da inovação e a parte do empreendedorismo de formas de a gente ter essa sustentabilidade do negócio ou seja a partir dos nossos projetos das nossas tecnologias a gente conseguir de alguma maneira ir para a sociedade recebermos os valores devidos por esses desenvolvimentos e a partir desses valores pela inovação reverter para a gente conseguir cada vez mais fomentar essa inovação então de uma forma geral o que a gente tem hoje de receitas atuais da sustentabilidade da Agitec nós temos da propriedade intelectual hoje nós temos nove nós temos mais de 200 tecnologias protegidas mais nove licenciadas então a gente tem licenciamento direto já com empresas que exploram comercialmente como elas exploram comercialmente a gente sendo parte dos titulares ou seja dos eventores na universidade fazendo parte tanto a universidade como os eventores ganham uma parte então a gente tem então recebe o tal dos RODS que é a parte da titularidade dessas tecnologias licenciadas outra renumeração que a gente tem hoje são com os espaços com essas empresas que a gente tem os termos de ocupação dessas casas desses ambientes então a gente recebe uma renumeração mas a maior parcela que a gente recebe hoje é por desenvolvimento dos projetos então a gente faz projetos com as empresas as empresas investem em capital conosco desde a criação de laboratórios materiais permanentes materiais de consumo bolsas para os discentes bolsas para os docentes e uma parte fica da taxa administrativa das fundações de apoio e da universidade então essa parte da taxa administrativa da universidade que é o nosso recurso maior de sustentabilidade mas todo esse recurso tanto dos aluguéis nos nossos espaços tanto das tecnologias que são licenciadas e tanto dos nossos projetos que a gente gere tudo isso é revertido para a própria universidade e daí que vem a política de inovação nos definir qual vai ser o uso então a gente pode desde aumentar a equipe para cada vez prospectar mais desde criar ambientes de inovação desde também fomentar uma série de programas também contratar serviços especializados então tudo isso a gente consegue fazer então a gente entende que é esse mecanismo quando eu mais me preparo mais eu consigo captar mais eu consigo captar recurso mais eu consigo promover internamente a inovação o empreendedorismo sempre associado também com o ensino com a extensão com a pesquisa e a intercionalização por isso que a gente fala que é um ciclo virtuoso quando eu mais consigo mais eu me preparo e assim por diante e a gente aqui na universidade a gente tem muita oportunidade ainda para crescer a própria equipa das empresas a gente estava fazendo análise hoje a gente trabalha mais com a parte dos aluguéis que é o CD nos espaços mas a gente poderia estar ofertando uma série de serviços também desde o uso compartilhado dos nossos laboratórios fazer uma série por exemplo ações de inovação aberta junto com as empresas feiras mentorias capacitações então a gente tem uma série de oportunidades só com as empresas já junto com essa parte de transferência de tecnologia para a empresa intelectual vem bem esse núcleo que a gente está criando o núcleo de prospecção que já conhecia o intuito de como eu consigo promover mais e bem como aumentar a nossa carteira digamos assim de projetos externos mas de novo sempre nos pilares ensino, pesquisa, extensão e inovação nesse âmbito desde 2015 a GITEC já teve um crescimento considerável que números você destacaria dessa trajetória perfeito desde 2015 que foi a criação da agência eu acho que a gente teve um salto grande nesses tipos tanto na inovação na parte do empreendedorismo e inovação como a gente tem falado aqui na transferência de tecnologia e propriedade intelectual e a gente entende que agora de novo com a nova gestão e essas frentes tendo o parque a própria pro-reitoria a política de inovação a gente tem novas oportunidades mas só para destacar para vocês a gente praticamente quase triplicou os valores de recursos que eram investidos na universidade externa hoje a gente para ter uma ideia de grandeza a gente tem média anual 35 milhões empresas investem em nossos grupos de pesquisa laboratórios interagindo muitas vezes até com as nossas startups então capital externo investido na universidade em 35 milhões e antes de 2015 pelos históricos que a gente tem eram valores inferiores às 10 milhões então a gente vê que a gente praticamente triplicou o recurso investido em capital em termos de empresas hoje também abrigadas residentes que a gente fala essas empresas nossas startups se a gente olhar se não me engano desde 2015 a gente tinha em torno de umas 15 hoje temos 45 então foi outro indicador que praticamente triplicou então hoje a gente consegue abrigar 45 empresas e comparo que agora com certeza a gente vai aumentar bastante esse número e em termos das tecnologias protegidas para ter uma ideia esse foi um indicador que a gente fez uma ação estratégica a gente vinha com um número de proteções em torno de 15 anos hoje a gente a gente protege também em torno de umas 30 mas quando recém começou a GITEC a gente eu estava vendo os históricos a gente chegou a chegar até 90 no ano e hoje a gente voltou para 30 o que que aconteceu a gente chegou num momento que a gente começou a disseminar a tentar promover as proteções de psicologia daí teve um número grande daí a gente entendeu nesse aprendizado que não adianta eu só promover eu tenho que promover se eu vou transferir para a sociedade daí a gente começou a ser mais crítico ou seja mais assertivo na tecnologia que eu promovo ou seja qual que são essas tecnologias de fato que tem potencial de transferir e que tem de fato já vislumbrava isso então por isso que na propriedade intelectual estrategicamente o nosso número a gente não triplicou em relação aos demais se manteve praticamente o dobro porque a gente achou que entendemos que as proteções só fazem sentido se eu vou transferir para a tecnologia não só simplesmente eu fazer um depósito ou um registro e sim já vislumbrando a gente fazer essa transferência então por isso que a gente tornando mais criterioso a gente entendendo melhor os nichos de mercado então a gente o número digamos assim se manteve patamar apesar de ter aumentado quase o dobro mas não tão expoente por exemplo que nem as empresas e os outros que foi o triplo mas estrategicamente para nós é um número bem interessante Daniel muito obrigada por vir até o Inova por participar do programa foi ótimo te receber aqui e conhecer um pouco mais sobre a Agitec eu que agradeço a oportunidade parabéns pela iniciativa do programa de Inova eu acho que é bem importante a gente ter esse espaço para a gente cada vez mais poder difundir aqui na universidade a parte de inovação e empreendedorismo o pessoal conhecer um pouquinho não só da Agitec mas também provavelmente vai vindo eu acho nos próximos episódios os pesquisadores as empresas os inventores então é importante a gente mostrar para a nossa comunidade o que está sendo realizado aqui na universidade em âmbito da inovação e empreendedorismo muito obrigado esse foi o Inova programa da TV Campus da UFSM em parceria com a Agitec ficamos por aqui até o próximo episódio e aí e aí Tchau, tchau.